Igor, gravações e empurrando qualidade Edicente! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Cid tá na casa O Cid Quebra, galera Tome, tome, tome Quebra, galera Tome, tome, tome Vai, percussão Segura a percussão aí Vem aí, Carol Vem aí, Carol Vem aí, Carol Já na Brasília Vem aí, Carol Vem aí, Carol Vem aí, Carol A bruxa existe, tá ligado? Vem aí, Carol Vem aí, Carol Vem aí, Carol É hoje que eu só chego amanhã É hoje que tá ligado Vem aí, Carol 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 O Cid tá na casa Vem aí, Carol Vem aí, Carol Vem aí, Carol Simbora, Simbora Simbora, Simbora Simbora, Simbora Simbora, Simbora Felicite Simbora, Simbora Simbora, Simbora Simbora, Simbora Diga aí, velho Colé, colé Colé, velho É que se te diz colé Colé, velho Colé, colé Colé, velho É que se te diz colé Olha, colé, velho Colé, velho É que se te diz colé Colé, velho Colé, colé Colé, velho É que se te diz colé Sou fantavo ou e não quero compromisso Sou fantavo ou e não quero compromisso Eu tô comendo água, ninguém tem nada com isso Qual é, meu velho Qual é, meu velho Se você quer me avisar É, meu velho Se você quer me avisar Fale mais ao pé e me deixe à vontade Qual é, meu velho E que se te descober Qual é, velho, velho? Qual é, velho? E que se te descober Qual é, velho? Vamos nessa, motor Vai Su, 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 su Sucesso E que se te descober E que se te descober Vem sambando, vem mexendo, eu te sinto Bote a mão na cabeça e vai descendo Vai, 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 vai Bote a mão para frente e o fogão pra trás Bote a mão para frente e o fogão pra trás Vou balançando para os lados e a sua é demais Vai, 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 vai Que tá gostoso meu, que tá gostoso meu Se tem gostoso mais, se tem gostoso mais Ou tá me vendo mexendo, tá gostoso demais Já todo mundo querendo, tá gostoso demais Ou tá perdido de você, tá gostoso demais E poder dizer que o barretê, 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 barretê Só esquentando as turbinas E aí galera, vamos pro chute Barretê, 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 barretê E entramos Barretê, 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 barretê Barretê, 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 barretê Simbora, 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 simbora Beijo, tamo junto família Simbora, 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 simbora Muito feliz de estar aqui de volta, galera E vem sambando, vem mexendo, crescendo mais Bote a mão na cabeça e vai descendo mais Vai, 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 vai Bote a mão para frente e o bombom para trás Bote a mão para frente e o bombom para trás Vou balançando para os lados, isso é demais Vai, 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 vai E tá gostoso, meu E tá gostoso, meu E tá gostoso D E poder nos gerar Vai render, vai render Sebra, sebra tudo, galera! Ele sente! Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Ele sente! Quebra! Tecnologia é de sentir na barriga Se eu te assolir, ele tá sentando na madeira E se eu te lembro, eu gosto de criar problema Tecnologia é de sentir na barriga Se eu te assolir, ele tá sentando na madeira E se eu te lembro, eu gosto de criar problema Tome aí! Vai! Chama ela na chapa Chama que ela quer Chama ela na chapa Chama que ela quer Chama ela na chapa Suma lá viva Chama ela na chapa Chama, chama, chama essa mulher Abre o macotão, segura o borradão Malucu e maluca Vou embora Vou pra brincadeira E nem tô fazendo graça Prepara a moçada Boa noite, família Vai! Chama ela na chapa Chama que ela Chama ela na chapa Chama que ela quer Você tá lá viva Chama que ela quer Você tá lá viva Chama ela na chapa Chama, chama, chama essa mulher Vambora 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 Se é pra vencer até o chão Eu vou fazer o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Pra cima, galera! Respeito, garante, o quebra Respeito, garante, o respeito, garante Respeito, respeito Vambora, vambora Só que acendo as torbenas Na gente Vou peguir seu caminho, sempre lá já Bota a luteira, a coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu cansoar Se eu não gostar, eu não vou mais voltar Com o Edicite as coisas se modificam E o povo grita É moça Segura a moça, não finge me tocar Beijo na boca é uma coisa, amor E vem pra cá Vem pra cá Ô sapato de carnaval Quebra Eu disse vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sentindo a força Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo Ele faz um mistério Vem aí Que tudo se modifica E a galera grita É moça Segure a moça, não finge me tocar Beijo na boca Beijo na boca É uma coisa louca Vai No sábado de carnaval Eu disse vem pra cá Vem pra cá Sábado de carnaval Vem namorar É do balanço É do balanço Nego Olha a tipe Na cabecinha nega Na cabecinha nega É do balanço Nego É do balanço Nego Na cabecinha nega Na cabecinha nega Na cabecinha nega Ô cacá Ô cadeirudo Toca a mão pra cima Pra te dar um vidal Olha o parceiro Esse boné é bonito demais De sintonia Agora todo mundo Ô cacá Ô cadeirudo Toca a mão pra cima Bate palma e dá um ponto Ô cacá Ô mão da cinturinha Agora todo mundo Vai dar uma rodadinha Você sabe quem é de cima Rodadizinha Prima de mariazinha Você sabe quem é de cima Rodadizinha Prima de mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra jogar Vai Vai Por isso Saco do saco do saco Saco do saco Vou salmurar Saco do saco Saco do saco Saco do saco Saco de cabo Eu vou saltar Olha, peguei o meu buço, parei lá na Bahia Chegou em Salvador, vó tudo emocionou Uma dança igualmente que arrepia a gente O samba de viola, o seduzir mandou É de sentir bem na quebradeira O sonho é com o seu timão É de comandando essa massa inteira Com samba de viola que é sensacional Samba de viola, samba de viola 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 Vou enxergando pra quebrar, meu amor Vem, 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 vem Ai, 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 ai. Olha, peguei o meu buzo, parei jubazelo, a gente me emocionou. Uma dança igualmente que arrepia a gente Samba de viola É de sítio e vem na quebra dele Swingera, concerto e baú É de comandando essa massa inteira Samba de viola e família Samba de viola, samba de viola quebra Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola E vem chegando pra quebrar, meu amor Vem do ai, 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 vai, 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 vai Ai, 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 quebra Ai, 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 ai É de sítio, gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o sítio, gente, tá ligado É melhor ser alegre do que ser Alegria, swingera, coisa melhor que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza Eu preciso um bocado de tristeza Um bocado de tristeza Alô, Juazeiro Vai O samba não Teparabatá Um rosário de ouro Uma bolota assim Se não tem bala a gambiar Que galera é essa, meu Deus? Que galera é essa aqui, Juazeiro? Joga pra cima, vai Um abraço a polícia militar Teparabatá 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 Quebra, quebra Teparabatá 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 Assim, ó Eu tô de olho na morena Teparabatá 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 Mas eu vi uma pequena Dessa esquiva e não vem Pode me chamar de louco Mas eu tô louco pra casar Se essa gata me der bola Eu vou pedir pra ela me dar Me dar Me dar Pela vida Me dar Me dar Me dar Me dar Me dar o seu carinho Me chama de benzinho Eu tô querendo Eu tô querendo Me dar o seu carinho Me chama de benzinho De catar, de catar, de catar Vai quebrar É do cavaquei na viola, é do cavaquei na viola Que a menina vai, que a menina vai É do cavaquei na viola, é do cavaquei na viola Que a menina vai, que a menina vai É do cavaquei na viola, é do cavaquei na viola Que a menina vai, que a menina vai Mudada na pitada, dando mole Essa menina parou na minha Eu vou quebrando com a mão na cabeça Só porque ela gosta Vou quebrando com a mão na cinturinha Só porque ela gosta Ela gosta de samba e viola A suingueira não para de falar Já vem chegando pra beira de cinti A suingueira já vai começar Viste que puxa mamãe Viste que puxa mamãe Vai, vai, vai! Educa, vacena, viola Que a menina vai quebrar Educa, vacena, viola Educa, vacena, viola Que a menina vai Educa, vacena, viola Educa, vacena, viola Educa, vacena, viola Que a menina vai Chora, cavaco Mexe com meu coração Chora, cavaco Cadê o cavaco, negão? Ah, sério? E chora, cavaco Mexe com meu coração E chora, cavaco Eu vou levar a multidão Vai, galera, vai, vai! Vai, 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 vai, vai! É de sítio, é do povão Tamo juntos, família Uma razão Roda uma razão Vai! Uma razão Roda uma razão Uma razão É de sítio, é do povão É do povão Vambora! 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 Sou sucesso E é de sítio É de sítio Que por isso É joelhinho, cabeça Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Coisa Coisa Joilhinho cabeça, joelhinho cabeça Fabenix, Sauberon Joelhinho cabeça uelhinho cabeça Joelhinho cabeça Joelhinho cabeça Chora, sampona, chora via limpa Faz o samba no terreiro, porque na sala não dá Baiana bela que tem o corpo maneiro Morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar É de sítio, canta certo sonhar Faz o samba no asfalto, faz o pagode vibrar Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar Aí, vá! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Olha o papai sambou, papai sonhou Papai quebrou quando a escaneira se acolheu Obrigado, meu Deus! Obrigado, galera! Joga pra cima, papai! É de Tiago, bora! Eu quero mais! Vou quebrar papai sambar mamãe Quebrar papai sambar mamãe Quebra papai, vai quebrando, vai quebrando tudo Quebra papai sambar mamãe Quebra papai sambar mamãe Vai! Quebrando, quebrando! Vambora! 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 Que o pivete é doido 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 Comprar pedido aqui Que o pivete é doido É barril É de sentir maçã, vamos acudir É barril É barril É de sentir maçã, vamos acudir É barril 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 Que o pivete é doido 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 Sou, 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 sucesso E é que se te divertir Sério Que swing é esse Ô, parou Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu A massa toda vem atrás do rio Fumaça subiu Ô, fumaça subiu Ô, fumaça subiu A massa toda vem atrás do rio Fumaça subiu Ô, fumaça subiu Polícia militar na Bahia Máximo respeito Adora a corporação Deus abençoe a caminhada Vambora A massa vem Ô, fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu Joga pra cima, vai Ô, fumaça subiu Brasil Fumaça subiu A massa toda vem atrás do rio Fumaça subiu Parou, parou Nós cantamos com a nova Sou, 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 sucesso É nós toda hora Eu vim da favela Eu vim da favela Lá dos becos e vielas Muito sebo nas canelas Só não posso vacilar Eu vim da favela Eu vim da favela Lá dos becos e vielas Muito sebo nas canelas Só não posso vacilar Eu disse pra você Que nós é assim pra ter Você não acreditou Que o mundo ia passar Que o mundo ia passar Eu disse pra você Eu disse pra você Que o mundo ia passar Sai do chão, juazeiro Você duvidou da minha palavra E agora apanhou Sai do chão É nós toda hora É nós toda hora Vou sair da frente Vou sair da frente Atrasa lá Do que o trem tá passando É nós toda hora É nós Que o mundo ia passar Vou sair da frente Atrasa lá Do que o trem tá passando É nós toda hora É nós toda hora Sai da frente Bracinha Bracinha Hey O Eu vim na famelha, lá dos becos e vialas Quanto ser por nas canelas, só não posso vacilar Eu vim na famelha, lá dos becos e vialas Quanto ser por nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós já se batemos Você não acreditou que o mundo ia passar Eu disse pra você que nós já se batemos Essa galera na frente do trio Pula, pula, pula Você duvidou da minha palavra, tira o pé do chão É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Sai da frente e atrasa a água, é pro trio motor É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Sai da frente, sai da frente É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Sai da frente e atrasa a água, tu brinca a passar na hora É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Sai da frente, da cima É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Quando eu disser que é nóis, vocês respondem toda hora, valeu? É nóis, é nóis, é nóis, toda hora, sabeu? É nóis, ei nóis, saia da frente Sai da frente e atrasa a água, do que o trem tá passando agora É nóis, é nóis, oh, quero ouvir aqui a galera no fundo do trio Plantando forte, filma isso aí É nóis, é nóis, sai da frente e atrasa a água, do que o trem tá passando agora É nóis! É nóis! Pula! 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 Vai! Você duvidou? Sai do chão, galera! É nóis! Toda hora! Leva o fio botão! Passando agora! É nóis! Toda hora! É nóis! Toda hora! Sai da frente! Sai da frente! É nóis! Toda hora! Oi, família! Tamo junto! Vamos aproximar, galera! Vamos embora! Camarote Concept! Tamo junto, galera! É nóis! Toda hora! É nóis! É nóis! Toda hora! Camarote Concept! Tá bonito, hein? E o som tá batendo certo aí, galera? Tá? É nóis! Toda hora! É nóis! Toda hora! Não. É nóis! É nóis! Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Muito cebo nas canelas, só não posso vacilar Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Muito cebo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o mundo ia passar Eu disse pra você que nós ia se bater Sai do chão, Juazeiro! Você não acreditou? Sai! Ou joga pra cima? É nóis! É isso! Sai do chão! Sai da frente e atrasalado, tá passando agora É nóis toda hora, é nóis toda hora Ou sai da frente e atrasalado, que o drink tá passando agora É nóis toda hora, leva o trio botão Arrasta essa galera, ou leva a cumpra É nóis toda hora, é nóis toda hora Mais dois caroços, vamos embora! Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Muito cebo nas canelas, só não posso vacilar Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Muito cebo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o bom dia passar Eu disse pra você que nós ia se bater Sai do chão, galera! Sacode aí, vá! Você duvidou da minha palavra, o camarote sai do chão É nóis toda hora, é nóis! Ou sai da frente e atrasalado, ou leva a cumpra É nóis toda hora, é nóis toda hora Sai da frente e atrasalado, que o drink tá passando agora É nóis toda hora, é nóis toda hora Sai da frente e atrasalado, vambora É nóis toda hora, é nóis toda hora Sai da frente e joga pra cima, vambora É nóis toda hora, é nóis toda hora É nóis toda hora, é nóis toda hora Olha quem lá vem Olha quem lá vem Olha quem lá vem Olha quem lá vem Olha quem vem Olha quem lá vem de lá Olha quem 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 vem de lá Eu vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando Daquele jeito Vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando Daquele jeito, daquele jeito O clube arrastado chegou Nesse beat, o vovão balançou No embalo, vem atrás do trio A roubada de incêndio, a barril O clube arrastado chegou Nesse beat, o vovão balançou No embalo, vem atrás do trio A roubada de incêndio, a barril Vamos fazer nossa festa, quero ver Juazeiro me representando Vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando É isso, é aquele jeito Vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando Daquele jeito, daquele jeito Eu vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando Vou descendo aquele jeito, cruando Daquele jeito Vai, 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 vai O Gruberra Sato chegou, nesse vítima a bomba lançou No imbalo vem três do trigo, a tropa da incidência barriu O Gruberra Sato chegou, nesse vítima a bomba lançou No imbalo vem três do trigo, a tropa da incidência barriu Vamos fazer nossa festa, e essa galera como é que é? Vou descer daquele jeito trovando, vou descer daquele jeito trovando Daquele jeito, vou descer daquele jeito trovando Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Pra cima, vamos embora É tudo ou nada Cidade Eu tô fechado com você, com você Sacode aí que eu quero ver O chão dá pra estremecer, estremecer Sai do chão, meu povo, vai! É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Virou, 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 vira, vira, virou Quem bota é nós Quem bota é nós Quem bota é nós Ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Sai do chão, galera Ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Se bota, se bota Ou nada Camarão que dorme, onda leva Pai aqui não bebisco nada É o Cid É o Cid Tamo junto família Tad disse, me disse, não me disse nada É que papai aqui não bebisco com nada Jogou conversa fora, quis ideia errada Falou que não viu, que não viu Sai do chão galera A galera de Juazeiro Tá botando, sai do chão Pai aqui não bebisco nada 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 Aí estuda muito hein, pai Pai aqui não bebisco nada Vai aqui, não venizo nada Vai aqui, não venizo nada Vai aqui, não venizo nada Favela já tá ligada, favela já tá ligada, vai aqui Vai aqui, não venizo nada Minha prefeita Suzana A melhor prefeita do Brasil Que a galera da favela tira o pé do chão Vai aqui, não vem de me escondada 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 Qual é a sua, meu irmão? Procurando confusão Com quem você não conhece Tá querendo alteração Vai botando os pés no chão A humildade, eu quero ver Quero ver, quero ver A galera de Juazeiro sai do chão Vai aqui, não vem de me escondada 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 MCIT Edson, Edson, Edson jogou a granada. Sai do chão. Iprensa tudo na parede, Iprensa tudo na parede, Iprensa tudo na parede. Iprensa tudo na parede. Eu não como nada de ninguém, eu não sou otário, Zé Mané Se não tá ligado, pode crer Se não tá ligado, pode crer É de sentido de eu vou É de sentido de eu vou Reprensa tudo na parede 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 Se liga a galera, conta a parada Já o granado, já tô no timbola Já tô de quebrada, vai se vacilar Se liga a galera, com a parada Eu sou a granado, já vou te pôr Sai do chão, vem se gringando Impressa tudo na parede Impressa no tudo Impressa no tudo Impressa tudo na parede Impressa no tudo E se mora? Tudo É prefeita Suzana Tamo junto, gente Obrigado pelo carinho, família Camisa bonita, meu pai É de se gerar, meu irmão É de se mora Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Sai do chão Impressa tudo na parede Impressa no tudo Impressa no tudo Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa no tudo Tudo Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, você é mané Não tá ligado, pode crer Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, você é mané Sai, sai do chão É de se gerar, meu irmão É de se... Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa no tudo Impressa do tudo Impressa tudo na parede Impressa no tudo Impressa no tudo Se liga a galera, tem uma parada Sai do chão! Sacode, vai! Na parede Na parede Reprensa tudo da parede Para cima, gareta Imprensa! 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 Você já tá ligado? Se demora a gente manha, é da manha Se bater com a gente tomba É da manha, é da manha, é da manha Se bater com a gente tomba É da manha Se bater com a gente tomba É da manha, é da manha, é da manha Se mandar pegar Se mandar pegar Se mandar pegar Pega, 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 pega Se mandar pegar Se mandar pegar Pega, 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 pega Você já tá ligado com os menores E aí vai É da manhã Ou se bater com a gente bomba É da manhã É da manhã É da manhã Ou se bater com a gente bomba É da manhã Oi, gente! Tamo junto, família! É da manhã Parou, 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 parou É da manhã Atenção, polícia militar aqui, por favor, do lado do trio Ei, você aí, velho, calma, meu filho Ei, segura aí vocês aí Só quem é da paz Bota as duas mãos pra cima E dá um grito forte Vamos nessa Um, dois, um, dois, três, vá Se bater com a gente é suco 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 Se bater, se bater, se bater, se bater Se bater com a gente é suco 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 Se bater, se bater, se bater Violência a gente não aceita aqui não, meu pai Procurar afinar As coisas, viu, seu João? Procurar fazer as imagens, viu Ficar dando risada Um, dois, um, dois, três, vai Carrega no peito uma grande bandeira Quicho a zero, descendo a bandeira Desça a bandeira, leva o trio Desça a bandeira, é de sentir passando uma brincadeira Desça a bandeira, desça a bandeira É de sentir passando uma brincadeira Desça a bandeira Levo o trio, levo o trio Desça a bandeira, desça a bandeira Oi gente! Vou ficar criticando sem nada a fazer Que você, que você? Eu sou é de City, vou te dizer Que você, que você? Vou ficar criticando sem nada a fazer Que você, que você? A galera da frente do trio Sai do chão, carrega no peito uma grande Pula, 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 vai Desça a bandeira Não vacila Vai! É de sentir passando uma brincadeira Desça a bandeira, desça a bandeira É de sentir passando uma brincadeira Desça a bandeira É de sentir passando uma brincadeira Desça a bandeira, desça a bandeira Preparou? Vai, aê! 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 Sai do chão! Sai do chão, Juazeiro! Vai! Carrega no peito, uma grande! Pula! Sai do chão, galera! Deixa a madeira! 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 Rio Real Bahia! Deixa a madeira! Deixa a madeira! Puti! Pra cima! Vamos embora! Vamos embora! Mais uma vez vou te falar! Só é de sentimento pra quebrar! Tá portando! 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 Arvpembe, arvpembe, saí do chão tardeira aí Arvpembe, arvpembe, arvpembe Respeite a polícia Arvpembe É o que micha minha Arvpembe, arvpembe, arvpembe Arvpembe, arvpembe Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém É o que quer se não? Se vier tem, 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 se vier tem Filma aí, filma aí, sai do chão Olha, se liga, passeio, cantando, comando, tiro o pé do chão aí Se vier, eu bagaço, se vier, se vier, eu bagaço, 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 bagaço Se vier, eu bagaço, se vier, eu bagaço, se vier, eu bagaço, bagaço, bagaço Vou sair da pris que lá vem as honras, sai da pris que lá vem as honras Um, dois, três, ai! Só não pode ter, só não pode ter É de se te trocando nesse carnaval Só não pode ter, só não pode ter É de se te trocando nesse carnaval Só não pode ter, só não pode ter Só não pode ter, só não pode ter, só não pode ter Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Boa noite família, bom dia! Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente, sai da frente! Sai da frente! Sai da frente que lá vem a zorra É barril, é barril, é barril, é barril, é barril, é barril É de se te passar, vamos sacudir É barril, é barril, é barril, é barril, é barril, é barril, é barril Pedir pra parar Tem alguém aí com medo da chuva? Ninguém de açúcar aqui, né pai? É barril, é barril, é barril, é barril, é barril É de se te passar, vamos sacudir É barril, é barril, é barril, é barril, é barril É barril, é barril É barril, velho É barril, é barril, é barril, é barril, é barril Camarote pra aí É barril, é barril A minha pegada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Tô logo te dando a ideia Se eu te pego da cara o meu barco Camarote pra ver o bagaço Tô logo te dando a ideia Se eu te pego da cara o meu barco Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto de amor Te conto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Te conto A minha pegada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato de amor, eu mato, te encontro Eu mato de amor, eu mato, te encontro Depois da violeira te abaixe Relaxe, encaixe, espace Depois da violeira de John Baird John Baird, John Baird, segura Que, 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 que foi mamãe? Relaxe, encaixe, disfarce, relaxe Relaxe, encaixe, relaxe, disfarce Relaxe, encaixe, encaixe, disfarce Relaxe Um, dois, um, dois, três Tô de povo em casa, se fazenado Os parceiros já É a mulher anda, toma gelada, continua o som Eita, tá bombando no que os tiras pra rebaçar Com a metade de trios, bicho com a pão, tá batendo A negona no chão Toma aí, pagodão Desce no suidão Saca, deixa, negão Toma aí, toma aí Toma aí, pagodão A negona no chão Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, pagodão A negona no chão Desce no suidão Alegona no chão, desce no suigão Alegona no chão, desce no suigão Saca, deixa o negão, toma aí, toma aí Alegona no chão, desce no suigão É a prefeita Suzana O tiradinho, a miserável, bota a base atrás do trio Não vá, quer barril Visto pra não pegar o rio, minha detenção caiu Não vá, quer barril 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 Troca tiro, barro, desfida de caraguá civil Não vá, quer barril Um abraço, a polícia técnica Sem o chão Não vá, quer barril Não vá, quer barril Não vá, quer barril É a prefeita Suzana É a prefeita Suzana A melhor Um, dois, três O tiradinho é miserável e bota a base atrás do trio Não vá, quer barril Não vá, quer barril Um abraço aos bombeiros Máximo respeito Não vá, quer barril Não vá, quer barril Não vá, quer barril Não vá, quer barril Aqui, olha na geral Repete-se Olha a traíra, traíra, você tá na mira Respeite a polícia, máximo respeito Traíra, 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 você tá na mira 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 Quem não é, não se mete Quem não é, não se mexe Vai, aí Vai, vai Vai, vai, só porta Ei, 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 ei Vai, só porta Ei, 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 ei Vai, só porta Vai, ei, ei, ei Vai, só porta Vai, legal Ei, ei, ei Pedindo pra parar Esse é o bonde da Juju Esse é o bonde da Juju Quem não curte é de City É que é de City Esse é o bonde da Juju Esse é o bonde da Juju Quem não curte é de City Sério? Sério? Eu achei agressivo Mas é isso aí mesmo Su, 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 su Su, 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 su É de City Peluso Peluso Crow É nóis toda hora Eu vim da favela Lá dos becos e vielas Muito sebo nas canelas Só não posso vacilar Eu vim da favela Lá dos becos e vielas Muito sebo nas canelas Só não posso vacilar Disse pra você Que nós ia se bater Você não acreditou Que o mundo ia passar Que multidão é essa aqui no fundo do trio Cadê vocês das câmeras? Sai do chão, vá! Você duvidou da minha palavra? Sai do chão, galera! É nóis toda hora É nóis toda hora É nóis toda hora Vou sair da frente Eu tô zanando Que o fim tá passando agora É nóis toda hora É nóis toda hora É nóis toda hora É nóis toda hora Parou, parou, parou Rapaz, o fundo do trio Que é isso, velho, de gente Galera, vamos sacudir a roseira Esse vai pro meu Instagram agora Filma aí, velho, filma aí Sem sessão, sem nada, meu irmão Bota aí o tom Bota aí o tom Pula no refrão Pega ali, ó Pega daqui, ó Aqui, ó Eu quero ver a galera do fundão Eu quero ver essa galera do fundão aqui Sério? Deixa eu chegar aqui, gente Cadê essa galera do trio? A galera do fundo tá aí Vai ficar falhando o microfone Eu quero ver pular É carnaval Você duvidou da minha palavra É agora, amor Parou, parou É nóis É nóis Sai da frente, atrasa lá Do que o trem tá passando Pular, 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 pular É nóis Você duvidou da minha palavra Sai do chão, sai do chão É nóis toda hora Sai da frente, atrasa lá Do que o trem tá passando É nóis Você duvidou da minha palavra Vai O que o trem tá passando Agora Sai da frente Simbora Pega, pega Sou, 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 sou Sérgio Sério? Sério? Oi, oi, oi É um hit, tá ligado? Sou, 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 sou Sérgio? A ver, oi, oi É um hit, tá ligado? Que poeias? Sério? Sério? Do Rapite Cô? Oi, 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 oi Postura de calma Ela me chama de amor Postura de calma Ela me chama de amor Hoje eu te maceto Blogueirinha sem pudor Hoje eu te maceto Sai do chão, galera Sou marinha de mim Saia do chão, galera Sai do chão Postura de calma Postura de calma Ela me chama de amor Postura de calma Ela me chama de amor Hoje eu te maceto Blogueirinha sem pudor Hoje eu te maceto Blogueirinha sem pudor Eu sou marinha de mim Melani! Vai! Vai! Eu sou marinha de mim As barbies lá da rua Só gostar de quem? As barbies lá da rua Só gostar de quem? Quem tem dinheiro? Quem? Quem tem carrão? Quem? Quem é herdeiro? Quem tem mansão? Quem é herdeiro? Quem tem carão? Quem tem dinheiro? Quem tem mansão? Quem bota tudão? Vem botar tudão É decidir Vem botar tudão As Barbie lá da rua Só gostar de quem? As Barbie lá da rua Só gostar de quem? Quem tem dinheiro? Quem tem carrão? Quem é herdeiro? Quem tem mansão? Quem tem dinheiro? Quem tem carrão? Quem é herdeiro? Vem botar tudão Quem botar tudão Quem botar tudão Quem botar tudão Quem? Vem botar tudão Quem decide Vem botar tudão É decidir Vem botar tudão Camisa de time com fogo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Cara de tralha, maçã no suporte Brotando a metase, quem ela não tiver Vai ser tchac, tchac, tchac Batendo nas peras 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 Camisa de time com fogo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Cara de tralha, maçã no suporte Brotando a metase, quem ela não tiver Vai ser tchac, tchac, tchac Batendo nas peras Batendo nas peras Sai, sai do chão, galera Tchac, tchac, tchac Batendo nas peras Batendo nas peras Batendo nas peras Batendo nas peras Tchac, tchac, tchac Batendo nas peras Tchac, tchac, tchac Entre quatro paredes ela tá pica e cama surta Entre quatro paredes ela tá pica e cama surta Vem pra ver! Ensima, pula, pula Ensima, 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 pula, pula Ensima, ensima, pula, pula Ensima, pula, pula Ensima, 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 pula, pula Ensima, pula, pula Ensima, pula, pula Ensima, pula, pula Entre quatro paredes ela tá pica e cama surta Entre quatro paredes ela tá pica e cama surta Vem pra ver! Ensima, pula, pula Ensima, 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 pula, pula Ensima, pula, pula Ensima, pula, pula Ensima, pula, pula Respeite a polícia, meu filho Cê é maluco! Cê é maluco! Sério! Calma! Sô, 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 sô Cê é sô! E aí, gente! Gente! Sério! Bade, pula Bade, pula Rol! Rol! Verão, sô! Fácil! Essa galera aqui na frente do trinho Vamos jogar essa zorra pra cima Não quero problema, só quero resultado A tipe é boa de hoje que mais tarde eu fico azar Os mano da barredeira já foi tudo convocado Pega a missão que não é brincadeira 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 É só isso que é bom de cor que eu saio do chão Eu sofri É fritadeira Fritadeira, fritadeira É fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Oh! E é o uísque, é boa de cor que as minas na sua beira É só frio Fritadeira, fritadeira É fritadeira, fritadeira É fritadeira, fritadeira Já foi tudo convocado, pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que não é brincadeira, pega a visão que não é brincadeira Pega a visão, sai do chão, prepara, prepara, prepara Polícia aí no chão, e é o uísque, água de coco e as minas na suadeira É sofrir, sai do chão Brincadeira, 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 brincadeira Receba, viado, brincadeira, brincadeira É fricadeira, 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 fricadeira É de cinti É de cinti Um, dois, um, dois, três Vou mandar o refrão, não precisa de cinti Vou mandar o refrão, não precisa de cinti Pro adão de uísque no modo, pitipo brabo Pro adão de uísque no modo, pitipo brabo Puxa o cabelo, vai pitipo raiva Vai pitipo Vai pitipo Vai pitipo raiva Vai pitipo raiva Vai pitipo, pitipo Vai pitipo raiva Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo Ele poupa É o groove! Onde é que tá, onde é que tá? Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Onde é que tá, 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 onde é É isso, inclusive É isso, inclusive É a prefeita Suzana Menos que viram Então sempre viram Vamos finotar Vamos finotar galera Vamos finotar Vamos pirata Vamos pirata Cala comigo, não coloca, fala comigo Balança, balança Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Zé na chave galera Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Rafa Vardão Rafa Bardião estourou, meu pai Tem que ser, viola Tem que ser, viola, tem que ser Viola tem que ser, viola, tem que ser Vai viola indo a mente, fazendo quadrado Levando a galera, vamos pro gajado Tem que ser, viola, tem que ser Viola tem que ser Tem que ser, viola, tem que ser Viola tem que ser, viola, tem que ser Vou violar, sumir pra galera Você joga o som nessa vontade Por o dois tom A luta tem que ser Viola 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 tem que ser Vamos pinotar Vamos pinotar Vamos pinotar Vamos Pra cima Tá com medo, diga, tá com medo, fale Meu sol é de sentir o movimento é da lindade Tá com medo, diga, tá com medo, fale Tá com medo, diga, tá com medo, fale Eu sol é de sentir o movimento é da lindade Já tô medo, já tô medo, fali O seu exercício pode ficar, dale, dale, dale Ao contrário de você, considero meus irmãos Tá comigo, tá comigo, sem palavras de negrão De quem já sentiu na pele, o sabor da tradição Parceiro que é parceiro, não vai acordar, não Parceiro que é parceiro, é pra qualquer situação Dá-lí, 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 dá-lí etti Dá-lí, dá-lí, só na cabeça dele Dá-lí, 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 dá-lí ele Dá-lí, dá-lí, dá-lí Ao contrário de você, considero meus irmãos Tá comigo, tá comigo, sem palavras de negrão De quem já sentiu na pele, o sabor da tradição Parceiro que é parceiro, não vai acordar, não Passei, 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 passei Passei, passei, passei Passei, 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 passei Passei, 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 passei Passei, 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 passei Esquiva e vai Chegou lá um pedaço, me dá doce pra essa galera Com o embalo, esquiva e vai Esquiva e vai Esquiva e vai Esquiva e vai Sacote! Vai lá, cara, meu irmão Vai lá, cara, meu irmão Vai lá, cara, meu irmão Solta o balança Vem que foi, mas solta o lagado Vai lá, cara, meu irmão 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 Quantas mãos Quantas mãos, negão O cantor da galera não fique parado quando vai passar Quebrão, quebrão, quebrão Se saia, se saia, se saia, se saia da minha área Se saia, 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 se saia Quando o camarão não vacila, quando o camarão não rebora Um abraço a minha prefeita Suzana, a melhor do Brasil Quando o camarão não rebora, quando o camarão chega Chegou o cantor da galera, não fique parado, sai do chão Quebrão, 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 quebrão Quebrão, 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 quebrão Bendicite Com o Dennis Café A minha pipoca, o camarote, o povo do meu globo é massa Essa galera é massa Essa galera é massa Essa galera é massa Essa galera é massa Começou na minha linda Bahia, falando pro estrangeiro A mocinha que quer quebrar, o rapaz que quer sambar A mocinha que quer quebrar, o rapaz que quer sambar Passando, suinando, arrastando Toda massa Sai do chão, galera Massa, massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça é massa Massa, massa O cara tá todo de lata Massa, massa Tanto legal que é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Todo mundo é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Todo mundo é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa Simbora! Massa Juazeiro é bom demais, eu amo estar nessa cidade, gente! Arrastado! 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 Isso não é rap, isso não é samba Isso não é samba Essa mania Isso não é rap, isso não é samba Oi gente! Que mente não anda, vai! Oh, vem de lua anda, de negão aqui na Bahia Já virou moda, dança frigando na ponta e na roda Vixe Maria Vem de luta, ritmo e bala, que viva a varia Já virou moda, dança frigando na ponta e na roda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania Isso não é rap, isso não é samba, isso não é samba Um abraço à polícia militar Buduro, Buduro, respeite a polícia, meu irmão Buduro, Buduro, Buduro Kudur! 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 Tá tchau pra quem namora Tá tchau pra quem namora Red City Tá tchau pra quem namora Tchau Tchau Oiô Essa dança é muito fácil de aprender Papararapapá Com Red City você vai fazer Papararapapá Direita, esquerda, até de manhã Papararapapá Você vai fazer o paparapapá Vai, direita, esquerda Vai, papararapapá Esquerda, direita Papararapapá Direita, esquerda Sim, papararapapá Esquerda, direita Vai, papararapapá Então Papararapapá 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 Não era paparapapá Salvador Salvador Já pegou Já pegou Nordestino Nordestino Sanguibon Sanguibon A Bahia Papararapapá Não resistiu É de Síndice É de Síndice É marinho Direita, esquerda Vai, papararapapá Tome, tom, tome Tom, tome, tom Tome Música Apagararapapapá Quem znajem Papararapapá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Eu vim da favela lá dos becos e bielas Eu tocebo nas canelas, só não posso acelar Eu vi na favela, lá dos pecos e vielas Nós tocebo nas canelas, só não posso acelar Eu disse pra você que nós é sem bater Você não acreditou Eu disse pra você Vocês são incríveis, joseiro! Pula, 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 pula! Você duvidou da minha porta, vem agora, morreu Sai do chão, é nóis! Sai da frente, sai da frente! Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé! Ei, oh! Ei, oh! Ei, oh! É nóis! A voz do povo não é a voz de Deus, mas... Canta aí que eu quero ouvir! É nóis! É nóis! Sai da frente, atrasa lá do que o trem tá passando agora É nóis! É nóis! Eu não quero ir embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Tomou uma cachaça na beira do rio agora ali, tem coragem, Castanho? Eu não vou embora Eu não vou embora Diga aí! Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou, não vou Obrigado, gente! Que Deus abençoe a cada um de vocês! Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Docebo nas conelas Só não posso vacilar Eu vim da favela, lá dos becos e vielas Docebo nas conelas De ser pra você Eu disse pra você Muito obrigado pela presença! Polícia no chão! Polícia no chão! Vai, vai! Você duvidou na minha palavra Tira o pé, tira o pé, tira o pé É nóis! Toda hora! É de ser pra você Eu saio da frente, atrasa lá do que o trem tá passando agora É nóis! Toda hora! É nóis! Toda hora! Obrigado, polícia militar! Respeite a polícia! É nóis! Toda hora! Eu saio da frente, atrasa lá do que o trem tá passando agora É nóis! Toda hora! É nóis! Toda hora! Sai da frente! Sai da frente! Pra cima! Pra cima! Pega, pega, pega! Jornal pra cima! Jornal! Ei! Oh! Ei! Oh! 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 Vim na favela lá dos becos e vielas Eu não seco nas canelas Só não posso vacilar Eu vim na favela lá dos becos e vielas Mas não seco nas canelas Só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o mundo ia passar Eu disse pra você que nós ia se bater Só os melhores cantores cantam até o final Você duvidou da minha palavra É nóis É nóis Ou sai da frente e atrasa nada É nóis Ou sai da frente Ou sai Ou é nóis Obrigado, gente Sai da frente e atrasa nada É nóis Toda hora, é nóis Toda hora Sai da frente Sai da frente Pega, pega, pega É nóis Se a galera cantar o refrão completo Eu canto mais uma música É nóis Toda hora É nóis Toda hora Sai da frente Toda hora É nóis Toda hora Tira o pé do chão Tira o pé 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 É nóis Toda hora Vai Vou sair da frente e atrasa nada É nóis Toda hora É nóis Obrigado Obrigado, gente Vamo Vamos Mute Valeu, família Obrigado, galera Deus abençoe Deus abençoe Até a próxima vez, galera É nóis Obrigado Obrigado, gente Obrigado, valeu Valeu Sério?